Irmã! Quem é essa? Quem é essa? Irmã! É irmã? Como é o nome dela? Hein? Como é o nome de irmã? Como é o nome dela? Ah! Rebeca? Mamãe! Oi! Quem é essa, filho? Hein? Quem é, Nenhum? Mãe! É irmã! Como é o nome dela? Esqueceu, foi? Rebeca? Mãe! Fala aí, Rebeca! Mamãe! Como é o nome de irmã? Beca? Como é que fala? Mãe! Irmã! É o beijo, irmã da... Dá um beijo de irmã, dá um beijo de irmã! Ah, sim, não! Fala um segredo pra ela! Fala um segredo pra ela aí! Como é o nome de irmã? Como é? Fala aí! Rebeca! Fala! Rebeca! Filho! Fala, filho! Fala aí! Aê! 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 Irmã! Rebeca! Rebeca! Reca! Ê! Rebeca! Hã? Rebeca! Hã? Hã? Beca! Beca! Hã? Hã? dá um abraço irmã dá um abraço irmã não é mamãe não, é minha irmã você gosta de irmã? que lindo joga um beijo pra irmã dá tchau bora que a irmã vai ver isso aqui tchau não dá tchau não? dá tchau pra ela aí dá tchau irmã dá tchau pra irmã solta um beijo pra ela como é que solta um beijo? eita olha pra mamãe olha pra mamãe olha pra mamãe solta um beijo pra irmã dá tchau tchau irmã tchau